Oi gente, começando mais um vlog aqui no canal, sejam muito bem-vindos. O vlog de hoje é um pouco diferente, vai ser um vlog de leitura. Eu vou apresentar pra vocês, ler junto aqui com vocês e ir comentando um livro bem interessante. Eu achei o assunto muito massa, sabe? O nome do livro é Vigilância Recuperando a Disciplina Espiritual Perdida, de Brian Hedges. Esse livro é da Eden Publicações. E por que eu achei esse livro interessante? Porque eu amo o assunto disciplinas espirituais. Inclusive a gente já tem vídeo aqui falando sobre esse assunto, com resenha de um livro maravilhoso que se chama Hábitos Espirituais, é um livro incrível sobre esse assunto. E nesse livro aqui, nós temos essa disciplina, a disciplina da vigilância, que o autor coloca aqui como a disciplina espiritual perdida. E realmente eu achei que o subtítulo super tem a ver aqui com o assunto, porque eu nunca tinha ouvido falar de vigilância como uma disciplina espiritual. Se você já ouviu falar disso, comenta aqui embaixo, porque eu nunca tinha visto nessas listas que a gente tem até umas bem extensas, assim, de oração, leitura da palavra, que são as mais conhecidas. Mas tem jejum, tem silêncio, solitude. Então tem muita coisa. Eu já vi até simplicidade como uma disciplina espiritual, mas eu nunca tinha visto a vigilância. E como eu amo esse assunto, eu acho que vai ser muito bom ler esse livro. E aí eu vou compartilhando os meus insights com vocês. Talvez vocês estranhem aí um pouco a minha voz, abrindo um parêntese aí, porque eu tava vendo vídeo de relato de parto. Eu disse, né, no vídeo que eu falei aí do diário de gravidez, eu tava, eu disse que tava uma pedra de gelo, assim, que não tava me emocionando com as coisas. Mas eu tava vendo um vídeo de relato de parto, aí eu chorei tanto. É sério, né, esse relato de parto, por uma série de fatores, né, mas principalmente pensando aí no cuidado de Deus, que Deus cuida da gente. E são tantos fatores. Se você já teve filho aí, aí você vai ver se contrata equipe, não contrata equipe, quem é que vai fazer seu parto, se vai ser pelo SUS, se vai ser particular, e você pensa mil coisas. Mas no final das contas, quem controla tudo é Deus, e quem cuida da gente é Deus, independente desses fatores. E esse relato de parto de uma moça que eu nunca tinha visto, né, que eu nem conhecia, apareceu assim pra mim no YouTube, me edificou bastante, né, esse nem era o objetivo dela, talvez, mas me edificou bastante. E um mega parêntese aqui, né, só pra eu explicar minha voz meio anasalada aqui, voz de choro. Mas o assunto desse vlog não é maternidade, é esse livro aqui, Vigilância. Eu espero que você goste aí de descobrir mais sobre esse livro junto comigo. Se você gosta de vlogs, e de vlogs de leitura especialmente, inscreve aqui no canal pra você não perder nenhum dos próximos vídeos, e vai me contando aí o que que você acha desse livro, Vigilância. Até a próxima! E aí, gente, hoje ainda é o mesmo dia, né, hoje é quinta-feira, não li mais nada do Vigilância, mas tava aqui gravando um vídeo pra vocês. Eu acredito, sim, quando esse vídeo do Vigilância for ao ar, esse vídeo que eu acabei de gravar já vai ter saído. Eu indiquei várias biografias que eu gosto muito, e que edificaram bastante a minha fé. Eu espero que vocês gostem desse vídeo, eu vou deixar linkado aqui embaixo, caso vocês não tenham assistido ainda. Eu amo biografias, amo demais. Eu acredito que elas realmente nos inspiram e encorajam bastante. Vou deixar o link aqui, como eu disse, e agora vou arrumar a cozinha, limpar a cozinha, porque eu tive consulta hoje, aí passei a manhã toda perambulando pelo centro com o Pedro, e fiquei muito cansada, gente, porque tá quente, aí o calor cansa a grávida. E aí agora que eu vou limpar a cozinha do almoço, e depois a gente vai pro cinema. Gente, faz só, assim, uns 5 anos que eu não sei o que é cinema. Eu nunca fui pro cinema com o Pedro, né? A gente nunca foi nem no namoro, nem no noivado, nem depois que a gente casou. Tem um filme que ele quer muito assistir, e tá passando num cinema mais alternativo, aqui de Caxias, hoje é a estreia, e aí a gente vai lá. Eu esqueci como é o nome do filme, né? Perdoem aí. Mas depois que eu assistir o filme, eu venho aqui pra vocês e conto se foi bom, se vale a pena. E aí e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pedindo para enviar o livro dele. Se eu não me engano, é um livro de ficção cristã. Vamos ver aqui do que se trata, né? Certinho. Veio muitíssimo bem embalado. Eu amo essas embalagens de papel pardo. Geralmente é como a gente dá as coisas de presente aqui em casa. E aí, eu não sei se ele publicou de maneira independente ou se foi por alguma editora, eu não lembro dos detalhes. Mas aqui tem uma cartinha, aqui tem um versículo e aqui tem um livro, chama Um de Nós, é do autor Marcos França e diz assim, Determinado a deixar a sua zona de conforto, Aaron lutou contra a vontade de fechar os olhos para a realidade à sua volta. O mundo morria sem Cristo e ele estava morrendo com Cristo, com a verdade do evangelho ardendo dentro do seu peito, porém sem fazer absolutamente nada a respeito daqueles que ainda não o conheciam. Então, parece realmente ser uma ficção cristã e muito, muito cristã, assim, bem das mais explícitas, né? Então, depois eu vejo certinho qual é a desse livro. E esse outro pacote aqui, muito provavelmente, veio da Thomas Nelson ou da HarperCollins. Eu conheço pelo endereço, opa, e também pelos pacotes, mas eu não faço a menor ideia do que que é. Tá difícil aqui de abrir. Vamos lá. Eu realmente não sei, assim, tem muito lançamento bom rolando deles por esses dias, mas eu não sei qual é esse aqui. Gente, eu tô apanhando num nível. Gente, não acredito. Não acredito. Vocês viram aí que eu recebi o primeiro volume de As Crônicas de Narnia na nova edição, edição de luxo, um dia desses, né? Eles me mandaram o segundo. Gente, que emoção. Príncipe Caspian. Então, talvez vocês estejam se perguntando, como assim o segundo, o Príncipe Caspian? Eles estão lançando os livros na ordem do lançamento original, que é pra dar uma experiência aí ao leitor mais próxima do que foi feito originalmente, né? Então, por isso que eles lançaram primeiro o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. E agora estão aqui com o Príncipe Caspian. Pra ser bem sincera com vocês, eu não lembrava que o Príncipe Caspian tinha sido o segundo na ordem de lançamento. Eu tinha ficado em dúvida se era o Caspian ou se era o Sobrinho do Mago, né? Mas tá aqui na mesma edição de luxo, né? Com corte bem bonito, aqui atrás também, tudo muito bonito e com ilustrações. Olha isso aqui, gente. Ilustrações coloridíssimas dentro. Inclusive, gente, eu tenho uma resenha muito boa aí, modéstia à parte, de o Príncipe Caspian. Eu vou deixar o link aqui nos cards pra vocês irem lá conferir. Oi, gente! Hoje é terça-feira. Eu dei uma sumida aí no final de semana, porque teve encontro de casais lá na igreja. E aí eu tava na organização, foi bem corrido. A gente passou o sábado organizando isso e passamos o domingo também na igreja. O final de semana é sempre mais corrido. E aí apareci agora pra fazer alguns updates aqui sobre a leitura do livro Vigilância, do Brian Hedges. Eu terminei o capítulo 3, então tô aí, passei da metade do livro e tenho gostado bastante da experiência. O livro, ele se divide, ele pega a pirâmide invertida que a gente usa no jornalismo, né? O chamado LEAD, pra poder destrinchar esse assunto da vigilância. Então, o capítulo 1 é o quê? Então, no jornalismo, né? Quando a gente vai escrever uma notícia, a gente escreve o primeiro parágrafo baseado nessas perguntas, né? O quê, por quê, como, quando e quem. Então, ele também vai usar essa estrutura. Ele não deu muitas explicações de por que ele usa essa estrutura, mas ele vai usar essa estrutura pra poder explicar o que é a vigilância e como ela acontece na nossa vida, como nós podemos exercitar essa disciplina espiritual. Eu tô gostando bastante desse livro. Aqui, na natureza da vigilância, ele fala um pouquinho, ele pega alguns textos bíblicos pra explicar de onde foi que ele tirou essa ideia de vigilância e por que que essa é uma ideia bíblica. Ele vai principalmente pro Novo Testamento pra fazer esse apanhado de vários termos da escritura que significam vigilância, prestar atenção, tomar cuidado. E aí, no capítulo 2, que é o porquê, eu achei interessante também, porque ele vai nos lembrar daquela ideia de que aqui no mundo, nós estamos num mundo caído, não só sujeitos a problemas, à miséria, mas também ao ataque do diabo, do mundo, né? Das forças do mundo, das forças contrárias ao reino de Deus e também da nossa própria carne. Então, nós não podemos viver como se nós estivéssemos, assim, bem acomodados, como se nada pudesse nos derrubar, nada pudesse nos acontecer. Claro que Deus nos guarda, mas aqui nesse mundo, nós ainda sofremos influência, né, do mundo, a gente ainda padece na nossa carne, a gente luta contra os nossos pecados e o diabo existe, ele é real e o objetivo dele é nos afastar de Deus, é nos destruir ao máximo, né? Então, ele diz que muitas vezes os cristãos esquecem isso e eu me incluo nesse bolo, sabe? A gente fica tão assoberbado, eu amo usar essa palavra, com as coisas da nossa vida, com a correria do dia a dia, que a gente esquece que nós estamos, sim, num campo de batalha. Não é porque a gente não usa os mesmos termos ou não dá ênfase a uma batalha espiritual, tanto quanto em movimentos que a gente não gosta muito, né, que superestimam a ação diabólica, por exemplo, que a gente vai esquecer que, sim, nós estamos num campo de batalha. E aí, esse capítulo 2 vai falar justamente isso. E aí, o capítulo 3 foi o capítulo que eu mais gostei até agora. É o capítulo como? O cultivo da vigilância. E nesse capítulo 3, ele fala muito justamente desse exercício diário, da vigilância como disciplina espiritual. Ele usa muito os puritanos pra falar... O Pedro tá fazendo comida ali, por isso que tá o barulhinho do acendedor do fogão. Ele usa muito os puritanos, principalmente o John Bunyan, na sua obra O Peregrino e também na obra Guerra Santa, que eu não li, que é uma alegoria também, né, bem famosa do John Bunyan. Ele usa muito o John Owen também pra falar sobre tentação e vigilância. E o John Flavel. Os puritanos, eles eram bem metódicos nessa questão da luta contra o pecado. Hoje em dia, a gente pensa muito no pecado como um acidente. A gente se previne pouco contra o pecado, sabe? Quando eu li esse capítulo 3 especificamente, que é como nós cultivamos a vigilância, eu lembrei muito da oração de Jesus, sabe? Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Eu vi o Augustus Nicodemus, o pastor Augustus Nicodemus falando uma vez, que esse não nos deixes cair em tentação, é um pedido a Deus que ele nem nos coloque, né? Que ele não nos deixe ficar em situações que possam nos tentar. E por que eu lembrei disso? Porque nesse capítulo sobre o como, né? Como nós cultivamos a vigilância, ele fala muito que a vigilância é um estado anterior ao do pecado e anterior até mesmo à tentação. Então nós vamos passar por um processo de autoconhecimento, achei interessantíssimo isso, que ele diz que nós precisamos nos conhecer para entendermos as nossas fraquezas, para entendermos quais são os pecados que o nosso temperamento, a nossa personalidade estão suscetíveis. Porque as minhas tendências pecaminosas vão ser diferentes das suas tendências pecaminosas. Porque nós somos pessoas diferentes. Isso tem coisas boas de nós sermos diferentes, mas também tem os pecados que nós somos mais tentados. E se nós queremos viver nesse exercício de vigilância antes do pecado, nós devemos nos conhecer para não enveredarmos por caminhos que nós sabemos que vão nos tentar particularmente. Eu achei isso muito interessante porque é meio sistemático, né? De você parar, fazer um autoexame. Ele fala muito da necessidade do autoexame. Então você vai parar e pensar, nossa, o que que me tenta? Quais são as minhas fraquezas? Porque tem coisa, gente, tem pecado, que, né, se colocar aqui, sei lá, eu até falei para o Pedro, se colocar, sei lá, a droga aqui na minha frente, eu vou passar direto. Não é uma tentação para mim. Mas para alguém que já foi viciado, vai ser uma tentação, né? Então nós devemos ter muito cuidado com o que nós colocamos diante dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, com quem a gente anda, em quais situações a gente se coloca, porque algumas coisas não são pecaminosas, mas o estágio, logo depois dessa coisa, vai ser pecado, né? Então é nós premed... A gente vê, assim, a gente prevê que lá longe aquilo ali pode dar ruim e você se colocar no outro caminho. Não ficar tentando testar a sua força para ver se você consegue resistir àquela tentação. Nós devemos é fugir da tentação, não é? A gente resiste quando ela chega, mas se a gente puder não se colocar num campo de tentação, é melhor ainda. Ele diz o seguinte... A disciplina da vigilância é como um sistema de segurança doméstica. Um sistema de vigilância eficaz inclui vários componentes, como câmeras de segurança, sensores de movimento, holofotes, fechaduras elétricas e alarmes de altos decibéis. Todos esses componentes servem a um propósito, proteger a casa de intrusos perigosos. Da mesma forma, a vigilância abrange uma variedade de práticas, como autoexame, oração, meditação e prestação de contas, mas todas regidas por uma única intenção, guardar o coração. Ele fala muito nessa linguagem, sabe, de você proteger o seu coração. Ele fala ainda duas coisas aqui sobre esse lance, né, de você fugir de situações que possam te fazer pecar. Para caminhar na luz do dia, devemos afastar todo tipo de comportamento pecaminoso. Ele cita lá Romanos 13, 13. Mas também devemos nos recusar a dar oportunidade ao pecado. Então, mesmo que você diga, não, eu não vou pecar se eu for por ali, mas será que aquilo vai te dar uma oportunidade de pecar? Gente, já está dando oito minutos aqui, socorro. E aí ele diz mais na frente, qualquer que seja a tentação, vigiar significa evitar as ocasiões que podem te fazer pecar. Então, é fugir da situação antes mesmo que ela vire um pecado. E, meu Deus, isso aqui está quase uma resenha e não um vlog, eu falei demais. Mas à medida que eu for lendo mais um pouquinho desse livro, eu vou dando updates aqui para vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coisa Oi gente, de volta aqui ao nosso vlog, hoje é quarta-feira, eu já dei uma lidinha no livro, né, objeto aqui do nosso vlog, o Vigilância, depois eu trago updates pra vocês, quis parar aqui, que tô com o computador na minha frente, tô planejando, escrevendo, estruturando uma palestra que eu vou dar no sábado numa igreja em Estância Velha, é há umas duas horas, uma hora e meia, aqui de Caxias do Sul, uma igreja me convidou, e eu acho que vai ser um momento muito interessante com as irmãs dessa igreja, eu vou falar sobre teologia no dia a dia, né, sobre rotina, como é que a gente vive a nossa fé no dia a dia, nos pequenos detalhes, eu tô aqui com uma pilha de livros que fala um pouquinho desse assunto e que eu gosto bastante, e sentei aqui enquanto preparo a palestra pra conversar com vocês sobre esses livros, o primeiro deles, né, não podia deixar de fora, o Liturgia do Ordinário, da Tish Warren, e eu acabei de perceber que nós não temos resenha desse livro aqui, quem sabe aí, da terceira vez que eu leio, eu li duas, quem sabe eu não faço uma resenha pra vocês, é um livro maravilhoso que fala exatamente sobre isso, sobre como a gente encontra Deus na nossa vida ordinária, um outro livro é esse aqui, o Caminhando para o Céu, esse aqui a gente já tem resenha aqui no canal, esse livro é uma ficção cristã, e a gente acompanha uma menina desde os seus 16 anos até o final de sua vida, e ela vai aprendendo justamente isso, que pra caminhar com Deus ela não precisa necessariamente fazer grandes coisas, ela pode glorificar Deus ali onde ela está. E aí, como a gente vai falar muito de rotina, eu vou usar também o livro Redeeming Your Time, o Redeemindo Seu Tempo, a gente tem uma série inteira de vídeos sobre esse livro aqui no canal, dá uma conferida, tá muito interessante, a gente já tem o livro em português também, mas tem essa série, eu acredito que vocês serão muito abençoados por ela, tem mais dois livros, tem bastante coisa, né, tem o A Pirâmide da Sabedoria, do Brett McCracken, porque quando a gente fala de rotina, de dia a dia, invariavelmente a gente vai cair nos nossos hábitos digitais também, que é uma coisa que faz muito parte da nossa vida, não tem como negar, e aí o último livro que eu separei foi o Notas da Xícara Maluca, do Nathan David Wilson, esse aqui a gente também tem resenha aqui no canal, vou usar todos esses livros, mas óbvio não vou usar o conteúdo inteiro de todos eles, vou pescar uma coisa ou outra, são livros que eu já tenho bastante afinidade, e esse assunto da palestra é algo que eu gosto muito, eu estava conversando com a organizadora lá do evento, ela estava me sugerindo, me propondo alguns temas, e eu achei que casou muito com as coisas que eu tenho estudado, com as coisas que eu tenho vivido mesmo, que é justamente essa ideia de uma teologia robusta, não uma teologia artificial, não uma teologia superficial, uma teologia densa e robusta mesmo, mas que toca o nosso cotidiano, que dá sentido a tudo aquilo que a gente faz, afinal de contas, se Cristo é o Senhor de toda a nossa vida, tudo aquilo que nós fazemos, da menor atividade a maior, tudo isso importa, tudo isso ganha um sentido muito novo e muito belo em Cristo Jesus, inclusive o texto que eu escolhi como tema foi o Salmo 24, versículo 1, do Senhor é a terra e sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, então nada escapa do Senhorinho de Cristo, tudo que existe, todas as pessoas e tudo aquilo que a gente faz, deve estar rendido ao Senhorinho de Cristo, porque a terra é dele. Oi gente, de volta aqui ao vlog, Dessa vez eu queria conversar um pouquinho sobre as coisas nesse livro que eu não gostei tanto assim, até agora eu tenho compartilhado muito do assunto, o que é vigilância, como é que a gente exercita isso na prática, como é que o autor traz isso aqui no livro e tudo aquilo que eu falei com vocês eu gostei muito, é sério, eu gostei demais dos capítulos que eu li até agora, mas eu devo confessar para vocês que a escrita do autor não é assim uma escrita Emílio Garófalo da vida, sabe? Se você já leu o Pastor Emílio, você sabe do que eu estou falando, é um autor de teologia que fala de maneira clara, bem explicada, sobre teologia, mas você não vê aquela escrita assim poética, né? Aquela cereja do bolo, então já diria para você ir preparado para isso, mas de maneira alguma é uma escrita desagradável, o autor escreve muito bem. Uma coisa que eu não sei se eu gostei ou não gostei, mas vale a pena mencionar aqui, é que ele cita muito, eu já comentei aqui duas obras do John Bunyan, né? O Peregrino e Guerra Santa, e às vezes chega a ser repetitivo, assim, cansativo. Eu sei que para o assunto que ele está desenvolvendo aqui, ele usar essas duas obras faz muito sentido, porque essas duas obras são alegorias da vida cristã, da caminhada cristã. Então, faz muito sentido, só que eu acho que ele pesou um pouquinho a mão nos exemplos e também nas histórias ali desses dois livros que ele traz. Não fica chato, mas eu acho que foi uma das coisas que ele pesou um pouquinho a mão. Dá para ver que ele gosta muito de John Bunyan, e já no comecinho do livro ele explica, ele diz, né, eu vou usar muito o Bunyan e vou usar muito o John Owen, mas como eu disse, eu acho que ele pesou um pouquinho a mão. E uma outra coisa no livro, que eu quero deixar registrado aqui, sobre essa minha experiência de leitura, é que o livro tem uma edição muito boa, bem diagramada, gostei muito da capa, ele não tem páginas amarelas, mas não é uma leitura desconfortável, mas ele tem uns errinhos de revisão. Coisa pouca, gente, uma palavra ou outra, nada que vá atrapalhar a sua leitura, a sua experiência de leitura, mas você vai ver uma coisinha ou outra durante o período que você estiver lendo. E também tem algumas escolhas de tradução, olha aqui, gente, eu, Gabriela, falando de escolha de tradução, né, mas casada com tradutor, dá nisso. Tem algumas escolhas de tradução que eu achei que não foram as melhores. Por exemplo, eu estava lendo aqui o finalzinho, depois eu dou um update geral, quero ainda vir aqui nesse vlog, dar um update geral, queria só fazer essas considerações mesmo. Aqui no finalzinho ele traduz, eu acredito, né, eu não tenho acesso ao documento original, ele traduz commandments, que é mandamentos por comandos. E quem está muito imerso na língua inglesa costuma cometer esses erros, né, mas a tradução mais exata de commandments seria mandamentos, né, the ten commandments. Então, enfim, gente, besteira, estou procurando aqui o que falar do livro. Mas enfim, gente, é uma besteira, como eu disse, não vai atrapalhar de maneira alguma a sua experiência de leitura, mas queria deixar aqui registrado essas observações que eu encontrei aí no decorrer do livro. Eu venho ainda nesse vlog fazer um fechamento, falar do final dos últimos capítulos que eu li e deixando aí as minhas últimas recomendações. Até a próxima! Oi, gente, de volta aqui ao nosso vlog. Hoje é sexta-feira, são quase 10 horas da manhã, não estou vendo aqui o horário. Eu estou aqui toda trabalhada no coque e na roupa de academia, mas eu ainda não fui para a academia. Estava ali fazendo a minha rotina da manhã, tudo bem, já são 10 horas, mas acordei, fui fazer meu devocional com calma, tomava o café da manhã com calma, né, fui arrumar a casa, fui resolver algumas pendências. Assim, eu sinto que se eu fosse para a academia logo de manhã, assim, depois do devocional, talvez o meu dia rendesse mais. Mas no momento não é, eu acho que não vai ser o que cabe melhor na minha rotina, porque, beleza, produtividade é importante, fazer muitas coisas é importante, mas eu sinto que a ordem dessas coisas tem importado muito mais para mim. Se eu acordasse bem mais cedo, né, e começasse, né, fosse para a academia, fizesse meu devocional, tomasse café, fosse para a academia, voltasse bem cedo, tomasse banho e começasse o dia, aí talvez valeria a pena, mas eu sinto que eu estou precisando descansar. Assim, eu estou dormindo cedo e tal, mas as minhas noites não têm sido, assim, daquele sono restaurador, porque eu estou me mexendo muito, a barriga está começando a crescer, aí fica um negócio meio desconfortável, então eu sinto que eu acordo, eu preciso dormir mais, né, que eu estou acordando mais cansada, graças a Deus eu posso fazer isso, meu trabalho é mais flexível, eu trabalho em casa, então eu estou aproveitando, né, essa oportunidade. Não é aquele papo de aproveita para dormir, porque nunca mais você vai dormir na tua vida, tua vida vai ser terrível agora, que tu tem filho, não me fala essas coisas, não quero ouvir, não quero ouvir, eu sei que vai ser perrengue, mas não quero ouvir reclamação, não, que é para eu não começar a reclamar também. Enfim, depois desse desabafo aí, né, posso até inclusive gravar um vlog de rotina, mostrando esses ajustes, né, mostrando inclusive para vocês que uma boa rotina não é necessariamente aquela rotina que a gente vê aqui no YouTube, do 5am club, do pessoal que acorda às 5 da manhã e vai para a academia e volta e já faz muita coisa e se arruma e 7h30 da manhã já está pronta para o dia, eu não estou julgando essas pessoas, muito pelo contrário, parabéns para vocês, eu acho incrível, né, esse tipo de rotina, eu acho muito bom, no momento não é o que está funcionando para mim e nem é o que as minhas demandas exigem. Então, posso gravar um vídeo de rotina mostrando para vocês que o que importa numa rotina é que você faça aquilo que é prioridade na sua vida, é que você faça aquilo que é mais importante e não necessariamente que você siga uma rotininha ou, né, o que você vê que, ah, não, produtivo é quem acorda às 5, produtivo é quem acorda às 6, você pode ajustar as coisas de acordo com a sua rotina, fazendo sempre aquilo que é mais importante, me comentem aqui embaixo se vocês querem um vlog sobre isso, eu acredito que vai ser bem interessante. Mas, depois dessa falação toda, o que eu vim fazer aqui mesmo foi dar o update final sobre o livro Vigilância. Então, finalizamos esse livro, eu gostei bastante da leitura, como eu disse lá no início, essa ideia de vigilância como disciplina espiritual é algo muito novo, era algo muito novo pra mim. Então, eu fiquei muito feliz de ter lido esse livro, nunca tinha lido nada a respeito, nunca tinha nem ouvido falar de nada a respeito, então, eu acredito que esse é um livro que merece a sua atenção só por isso. Eu acredito que eu comentei com vocês aqui até o capítulo 3, são 5 capítulos. Como eu disse, ele segue meio aquelas perguntas do lead jornalístico, né, o que, quando, quem, onde, e aí as duas perguntas finais são quando, aí o subtítulo do capítulo é As Fases da Vigilância e a última é Quem? Vigilância na Igreja. Eu achei esse capítulo quando interessante porque, na verdade, uma coisa que eu acho interessante nesse livro é que ele não apenas te dá uma fórmula engessada para a vigilância. Eu já comentei aqui com vocês que ele fala que cada pessoa vai ter que vigiar mais ou menos em aspectos diferentes da vida, de acordo com o seu próprio temperamento, de acordo com a sua circunstância mesmo, com o seu contexto, porque o pecado, gente, ele se adapta à sua vida. Pra você ver, né, o pecado se adapta à sua vida. Então, é uma coisa que captura os seus olhos e o seu coração. E como nós somos diferentes, as coisas que capturam os nossos olhos e o nosso coração acabam sendo modificadas também, são diferentes. E esse capítulo, o quando, ele fala sobre algumas fases, alguns momentos e circunstâncias da nossa vida, em que nós devemos estar especialmente preparados para vigiar. E ele diz que essa preparação deve acontecer não quando os momentos aparecerem na nossa vida, mas antes. Ele abre o capítulo da seguinte forma. Grandes pilotos de avião, generais militares e treinadores de futebol compartilham pelo menos uma coisa em comum. Eles se preparam para os piores cenários e são treinados para tomar decisões estratégicas sob pressão. A vida cristã requer premeditação semelhante. Eu achei muito interessante isso aqui, porque como eu já venho conversando, a vigilância é uma prevenção, digamos assim, da tentação. E também do pecado. Quando você vigia, você se fortalece para o dia mau, para o dia em que você será tentado a pecar. E ele diz, né, a vida cristã requer esse tipo de premeditação. Então, o que você vai fazer? Você vai se preparar para as fases da sua vida em que você será tentado a pecar de determinadas maneiras. Nessa fase da gestação, eu penso muito no que a privação de sono pode fazer comigo, né? Se ela vai me tentar a ira, eu já comentei aqui em alguns vídeos que eu tenho essa tendência a pecar nessa área da ira, sabe? E eu sei que falta de sono, falta de uma noite bem dormida, pode me acender esse tipo de coisa. Então, eu preciso me preparar para esse dia. Não pensando, ai meu Deus, nunca mais eu vou dormir e começando a reclamar. Eu tenho que me preparar para não pecar. Não é começar a pecar antes da fase chegar. Mas, voltando aqui ao livro, ele cita algumas dessas fases e ele também vai te dizer como é que você pode se preparar, né, vigiando nessas fases, para vigiar quando essas fases chegarem. Ele coloca aqui, vigilância em fases de prosperidade. Tem muita gente que aí, né, quando está vivendo fases muito prósperas, tendem a se esquecer de Deus. E aí, ele coloca os perigos que nós podemos cair. Aí, ele diz aqui, vigiando em fases de solitude. Bem interessante, sabe? Ele diz que alguns pecados vão aflorar em nós justamente quando nós estamos sozinhos. E aí, ele cita também a vigilância quando a graça está adormecida. Então, sabe quando você não sente Deus, quando você está ali fazendo seu devocional, mas parece que nada, que você está lendo a receita de um bolo e não a palavra de Deus? Nós temos muitos momentos de frieza espiritual. Nós passamos por esses momentos e ele diz que nós precisamos de vigilância porque são momentos da nossa vida. O fato de você se sentir adormecido não quer dizer que Deus não existe, quer dizer que você está numa fase de dormência espiritual mesmo e aí ele nos orienta a como agir. Aí tem vigiando em fases de autoconfiança, né, que é quando está tudo bem e você está se saindo bem em tudo. Vigiando em fases de dúvida e desânimo. Gente, isso aqui é muito interessante porque muitas pessoas quando se deparam com uma dúvida acerca de Deus ficam em parafuso, ficam, ai meu Deus, está tudo errado, eu vou abandonar a fé. Mas se você sabe que aquilo ali é uma fase e você está preparado para vigiar mesmo, para não ceder à tentação nessas fases, nesses momentos, isso pode te ajudar demais. E aí, uma das últimas coisas que ele coloca aqui é vigiando durante as interrupções de rotina. eu achei isso aqui muito legal. Eu disse para vocês que eu achei que esse livro é interessante porque ele lida com situações que vão acontecer na sua vida e que não necessariamente estão acontecendo agora, mas ele está te preparando. E aí ele fala das interrupções de rotina do tipo viagem. Geralmente, quando você viaja, você não faz seu devocional, você não tem momentos regulares de oração. Eu acho que só por você estar fora da sua rotina, as coisas já ficam meio bagunçadas. se você está viajando sozinho, junta aí duas, dois momentos aqui que ele aponta de vigilância, você vai precisar vigiar por estar fora da sua rotina e de repente por estar num contexto totalmente diferente do seu. Então, você está sozinho, você está mais propenso a pecar em coisas que você normalmente não faria dentro da sua rotina. Então, eu achei muito interessante que ele coloca essas situações porque é realmente uma preparação. E no final, ele fala de vigilância na igreja, o onde que ele coloca aqui é de vigilância na igreja. Ele cita dois casos. Primeiro, ele fala sobre os pastores, os bispos, os mestres da igreja. Ele diz que esses homens devem vigiar a nossa alma, devem cuidar das suas ovelhas. Então, ele fala muito sobre esse papel do pastor, sabe? Como essa pessoa que vai te vigiar para te ajudar nos momentos de perigo. E ele também fala da vigilância de um irmão para com o outro, né? Nós podemos sim amparar e ajudar, exortar, alertar os nossos irmãos que a gente está vendo que ele está indo por um caminho ruim, né? Só que ele diz que a gente não precisa fazer isso com arrogância, com justiça própria. A gente faz isso, a gente exorta, a gente aconselha em amor, visando o bem do nosso irmão e não o nosso ego e não, olha como eu estou certo e você está errado e tal, né? Então, é bem interessante como ele coloca essa dinâmica da vigilância na igreja. E assim, a gente finaliza o livro, nossa, esse vlog acho que vai ficar bem grande, tinha bastante coisa para falar, eu acredito que é um livro necessário, um livro bom, muito interessante, sobre um assunto que provavelmente, talvez aí assim como eu, você não tenha ouvido muito a respeito. Então, fica aqui a indicação, vou deixar o link para a compra desse livro aqui embaixo, lá no site da Eden, se eu não me engano, ele também está disponível lá na Amazon, no formato digital, em e-book. Muito obrigada por terem assistido até aqui, comentem aqui quais são os próximos temas de vlogs que vocês querem por aqui, Deus abençoe vocês, até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!